Olá, Brasil, ziu, 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 tudo bem? Sou Leti, eu sou francês, hoje mais uma receita no canal, fazia tempo que eu não fazia receita porque eu tava na Tailândia e lá não tinha cozinha, não tinha os ingredientes pra fazer geralmente faço receitas francesas na maioria do tempo, ou coisa mais da Europa mas hoje eu estou aqui em Lisboa, Portugal, de volta da Tailândia na casa da Maíra que faz um recambolo, rocamboli, rocamboli de carne moída talvez vocês conhecerem muito bem, mas eu nunca comi no Brasil, só na casa da Maíra no Brasil, agora aqui, ela sempre faz eu sempre faço porque tu gosta porque eu gosto, na casa de ninguém eu já comi, no cardápio de restaurante não me lembro ter lido, ter visto mas não é cardápio de restaurante, é comida... aqui é caseira, é lindo, então talvez você já conhece mas se você não conhece, eu quero saber como que faz do jeito da Maíra que é muito bom, segue aqui que eu vou te mostrar a receita, vamos lá é bom, ela não sabia como funciona o canal, ela já está cortando, picando antes de começar mas não sabia... para quantas pessoas é isso? para quem comer como passarinho que nem vocês? para 15 pessoas eu normalmente em casa faço uma bandejinha só de carne só? mas como a Carol e a Alexis são bem... bem comedores? eu faço duas duas, então para quatro pessoas, dá quantos gramas de carne? 800 800 gramas de carne de carne que é... se estiver em Portugal, sempre só carne bovina bovina? tem a mista com um pouco... esse está no Brasil? cani moeda de segunda, de terceira... de terceira, de todo grau que você quer 800 gramas de cani moeda bovina cebola quanto? uma cebola normal uma média tá, média o que mais? um pouquinho de salsa na... salsa na mistura da carne a salsa é assim, gente eu gosto de lançar a salsa mas é assim é assim um pouquinho de salsa salsa picada é, uma quantidade de... para dar aquele cheirinho, né na carne é só para dar o cheirinho na carne? gosto bastante porque eu acho que tem que ter a bem porque você é... porque você é generosa é assim que tem que falar no YouTube tem que encantar o negócio porque eu sou muito generosa eu sou generosa, gosto de salsa eu sou amorosa que não tem economia não tem miséria para fazer a massa da carne do Locambol é isso depois sal, tempera, sal, pimenta e tal isso o que que é? depois a gente vai rechear com queijo, mussarela mussarela? quanto? é só para forrar o interior dela dá uns 4 fatias 4 fatias de mussarela e isso? e o fiambre que no Brasil é o presunto o presunto normal quantos? cozido também vai dar umas 4, 5 só para rechear o meio 4 ou 5 fatias e o cogumelo a gente vai botar metade porque o francês adora então vamos dizer entre 100 e 150 gramas de cogumelos de Paris e se a pessoa não encontra cogumelos de Paris porque no Brasil não acha em todo lugar pode ser aquele champignon conserva também? pode ser? pode ser e pode também rechear com outras coisas pode rechear com tomate cereja e manjericão no caso que não tiver cogumelos tem essa possibilidade tem essa possibilidade é uma receita fácil? quanto tempo para fazer? nossa é muito rápida de preparar e depois é uma meia hora no forno tá, meia hora no forno então agora a carne como é que é que é a carne? nós vamos misturar aqui na cebola como que é? acho que vai ficar pequeno mistura a cebola, a salsa com a carne num bowl isso aí eu vou temperar acho que vai ficar quente aqui com as mãos com as mãos mesmo com as mãos sujas ou limpas? limpas limpas? ah, entendi pelo amor e aí você mexe bem agora eu vou colocar aqui um pouquinho do sal já da pimenta sal e pimenta para misturar sal gente, tem que temperar e depois tem que ir experimentando para para perceber que está bom para mim sempre está bom pimenta pimenta do redon bastante tem que ficar bom e vai na mão misturando na mão não vai ovo, gente as pessoas perguntam sempre se vai ovo não vai ovo, tá? é só assim mesmo boa boa pergunta é, não vai ovo porque quando eu faço um hambúrguer caseiro assim é com um ovinho no meio é para grudar o negócio mas não precisa aqui aí você faz uma maçaroca assim mistura bem a massa está pronta está pronta ok deixa descansar já vai enrolar já vai enrolar já já sem enrolação sem enrolação enrolar sem enrolação aqui nós pegamos uma folha de papel alumínio para ajudar no processo entendi então abre aqui vai no forno com papel? não não é só para ajudar no processo de enrolar ah, tá isso aqui você vai botar a carne aqui no meio e abrir no formato de um retângulo ou retângulo? retângulo eu não gosto de deixar ele muito alto senão eu acho que ele fica muito maçudo de carne ah então eu tento abrir com o jeito que ele fique assim um dedo de altura um dedo de altura? é, um dedo de altura então quando eu ponho mais carne assim por exemplo então ele fica um vocambule maior é se eu faço menos carne ele fica com um vocambule menorzinho entendi tá tô aprendendo junto com vocês gente é olha aquele retângulo lá bem é assim faz um retângulo eu não gosto de lavar o cogumelo porque eu acho que ele fica muito aí você tira a pele de cima úmido é na carne então eu tiro essa pelezinha aqui na verdade eu passo não, embaixo da água o rapidinho eu tiro com uma faca assim só a sujeira tá é só isso que eu faço mas dá para tirar é muito fácil porque é ela é super fácil de tirar aqui é e é onde fica a maioria da sujeira então fica a vontade viu como você que prefere é e tem uma doutora um dia eu vou gravar com você aqui no canal para mostrar como que você faz sua cerveja caseira que é a melhor do mundo você vai ter que reaprender para o meu canal e mostrar mas as panelas tudo está no Brasil ah é verdade vocês venderam as panelas? não, ficou cortado tem que voltar para Curitiba então tem que voltar para Curitiba então no final foram uns 4 foram uns 5 mas eu acho que eu vou botar mais 5 ah boa vai agradar o francês ele é meio difícil de fechar quando tem muito cogumelo vamos enrolar agora vamos enrolar eu começo com o presunto do baixo eu gosto do queijo em contato com o cogumelo oh boa boa então quantas fatias então olha aí você vai rechear tem que rechear assim com vontade né gente tá fazendo arte? eu vou agora fazendo aqui o preenchimento do espaço eba 5 fatias para preencher para ver se é o tamanho certo e agora agora o queijo o queijo 5 fatias também vai fazer por cima do do fiembre do fiembre aí se você pedir presunto aqui em Portugal vai vir um presunto de parma né? presunto cru esse ali é fiembre fiembre e presunto normal vão ser quatro porque era o que tinha tá? e depois você joga o negócio aqui por cima cru cru sem temperar sem nada sem temperar sem nada caraca como que enrola um negócio desse agora? então vamos lá agora para enrolar você vai pegar a técnica agora cuidado a técnica minha não fica calma para cá para não vazar depois o queijo porque o queijo derrete então é importante ir fechando aqui dos lados fechando os lados isso e vai enrolando o bicho cuidado que está grudando no aqui você fecha e tenta manter ele só com carne ah você fecha tá você fecha os lados fecha os laterais aqui foi muito cogumelo viu Alexi você me fez fazer muito cogumelo aqui os cogumelos não vão caber ah viu culpa minha depois tem que ficar um pouquinho de cogumelo para fora mentira que isso é triste é triste mas é a realidade e aí você fecha ele tem pressão né quando está filmando a gente sempre faz melhor que quando alguém está filmando isso é a regra é e esse rocabole quando tem dois coisas ele fica um bichão do telo ó aí você fecha bem eles laterais faz ele ficar tipo um um bolinho mesmo ó bem fechadinho aqui com a carne por fora para não vazar ó tá profissional tá profissional e é isso gente aí a gente vai botar agora tira o resto do papel tira o resto do papel tira o resto do papel ó fechou bonito até com a pressão ficou bonito também a gente fechar bem aqui nessa parte do do final aqui onde a gente fechou para não vazar boa onde apareceu o queijo onde apareceu o queijo tem que fechar e agora agora deixa eu pegar ali o ovo pegue um refratário sem nada no fundo para grudar não? não gruda? não gruda não gruda aí você vai pegar o azeite e dá aquela caprichada no azeite por cima e é isso é só isso você esquentou o forno antes? 200, 250? não não diretamente no forno se você quer que seja mais rápido mas ele não faz muito cheio 200 graus o forno? depende do forno depende do forno meia hora meia hora entre 200 e 250 dependendo do seu forno depende do seu forno e eu coloco eles só com o fogo embaixo ligado embaixo só embaixo no finalzinho eu ponho em cima para gratinar ó aqui eu estou com o forno ah depois você botou o grill? depois eu ponho o grill pra ele dar uma dourada uma dourada mas muita gente tem forno sem grill mas acho que não tem problema não tem problema fica bom mesmo assim uma meia hora vamos medir depois porque agora ele é maior vai ser um pouquinho mais talvez talvez um pouco mais como que eu posso saber? a gente vai a cara daqui a meia hora depois a gente vai beleza me fala você conhece muito bem uma coisa que você vê poucas vezes você já fez em casa se você faz em casa faz muito diferente o que que você coloca explica aqui nos comentários porque aqui é a comunidade que fala sua receita seu toque é bom eu fico olhando os seus comentários para ver quem faz tem muitas dicas legais de vocês todos então pode não deixar de comentar estamos de volta daqui a meia hora 30 minutos mais tarde deu tudo errado o que que foi? ele abriu ele abriu? ele abriu, era muito caro e aí ele não fechou direito então melhor não encher demais né? é, então essa é a dica mas mesmo assim ele está bonito tá, mas eu vou deixar ele mais um pouquinho ainda porque eu acho que por ele ainda está e o que mais aconteceu? e eu fui fazer feijão maravilhoso estava aqui só temperando fui botar essa merda desse sal aqui e fez isso aqui caiu todo o sal dentro do feijão e dois minutos depois vai no forno e o negócio estourou esse é o dia mas é tudo bem porque nas minhas receitas eu faço muitas cagadas ao vivo então você está no tom do canal é como não fazer a gente mostra não, mas tá eu gosto mesmo sabe que a estética é um pouco menos bonita é mas é isso aí então a dica do dia é não fecheia demais isso não fica o filho dos franceses que quer muito cogumelo é o que acontece é isso, entendeu? bom, gente a Maíra cagou hoje só porque eu estou gravando porque geralmente está lindo, lindo quer dizer, nem vou usar o original para fazer a capa senão as pessoas não vão querer clicar para saber que receita é essa a parte mais importante mesmo se a cara está boa o gosto tem que ficar bom mamãe, não quero fazer isso não sei, não experimentei mas está bonito geral, está bom? sim, está uma delícia uma delícia? eba, viu? sucesso é o efeito do Alexia quando ele vai gravar sempre acontece isso é só acontecer tipo, errar tudo quando eu estou gravando é também sempre errar uma coisa no meio da receita quando eu estou gravando sem gravar, aí vai bem tudo bem aí sim como sempre é uma maravilha eu adoro mano, mano com a rocha feijãozinho fazia muito tempo você não estava comendo fazia oito anos que eu tenho um canal e deve fazer uns pelo menos sete anos que eu posto receita nesse canal então se você quer conferir vou deixar aqui o playlist de todas as receitas que eu já gravei no canal então não deixa de conferir tem um monte de receitas bem legais bem práticas bem fácil com erros no meio mas você vai acertar em casa se inscrever no canal recomenda essa playlist escolha as pessoas que gostam de cozinhar muito obrigado para o nosso chefe do dia é uma delícia é uma delícia meu paladar está agradecendo Maíra tchau Brasil tchau tchau